O que é o senhor? Vamos ao vivo. Senhores deputados, senhoras deputadas, sobre a proteção, havendo corrigimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão preparatória para a eleição para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Convido os senhores deputados, Ricardo Alba, deputado padre Pedro Baliceira, primeiro e terceiro secretário, respectivamente, para secretariarem esta votação, conforme presentua o artigo 17 do inciso primeiro do regimento interno desta Casa. Senhores e senhoras deputadas, neste momento, abrimos o prazo de até três minutos para o registro de candidatos ao cargo de primeiro vice-presidente desta Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, palavra deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, da mesma forma como atendi a solicitação de diversas senhoras deputadas e senhores deputados para indicar o nome de vossa excelência para concorrer ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o faço também, em nome de diversos deputados e diversos deputados, para indicar o nome do eminente deputado Maurício de Lack para concorrer ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Temos até este momento, então, a indicação do deputado Maurício Scudillac para ser o primeiro vice-presidente desta Casa. Me permite um registro, senhor presidente. Continua o prazo aberto para as inscrições de indicações. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, como ocorre em todos os partidos políticos, nenhuma das nossas agramiações aqui é diferente, e as disputas internas partidárias também são salutares para o desenvolvimento, para o crescimento do partido, para a identificação dos elementos que compõem a legenda partidária. Em nome do Partido Liberal, a liderança e os deputados, por sua maioria, do PL, e inscrevem o deputado Marcos Machado como indicação do Partido Liberal para a vaga de primeiro vice-presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan Nats. Também inscrito o deputado Marcos Machado pela liderança do PL. Pela ordem, senhor presidente, se me permite. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu quero apenas fazer um registro. É evidente que nós estamos participando de um processo eleitoral com a recomposição de duas funções, fruto de um acordo que nós construímos juntos no ano pretérito, mas eu quero apenas deixar uma mensagem aqui no parlamento. Primeiro, prestar o meu apoio ao deputado Maurício, que é um grande colega, um homem muito querido, muito amável, ou mesmo na sua discordância, mesmo quando a gente briga com ele, ele briga sorrindo, de um jeito gentil. Então, quero deixar dito à vossa excelência que me sinto absolutamente representado por vossa excelência, voto com prazer, mas também quero registrar... Senhor presidente, não é permitido pela ordem, senhor presidente, não é permitido a manifestação, a declaração de voto nesse ponto, senhor presidente. Eu quero apenas registrar que eu gostaria de que em novas oportunidades, quando nós pudéssemos compor outras chapas, nós pudéssemos trazer o nome de mulheres também, que eu sinto falta na nossa mesa diretora hoje, quem sabe para a próxima composição. Era apenas um registro, deputado Ivan Nats. Obrigado, deputada Paulinha. Eu pediria aos senhores deputados que nós nos ativéssemos apenas na indicação de nomes. Nós temos o deputado Maurício Scudillac, que tem o seu nome apresentado pelo deputado Marcos Vieira, e temos também o nome do deputado Márcio Machado, que foi indicado pelo deputado Ivan Nats. O tempo está esgotado. Eu peço, se tem mais alguém que queira deixar o seu nome à disposição para o cargo de vice-presidente da Assembleia, se não está encerado o prazo, solicito ao senhor deputado Ricardo Alba, na condição de secretário, que faça a chamada pela ordem alfabética para a votação dos nomes dos senhores deputados Maurício Scudillac e Márcio Machado. E convido o deputado Padre Pedro Baliceira para que anote os votos. Presidente, só pela ordem, por gentileza. O voto será anunciado no microfone, será feito por ordem alfabética. Eu quero pedir aos senhores deputados, pedir ao deputado Márcio Machado, para que pudessem me entender. E eu gostaria de fazer essa eleição da forma que nos recomenda o nosso regimento. Portanto, que você e vossas excelências possam me compreender e eu abriria a chamada dos nomes para a indicação do primeiro vice-presidente desta Casa. Presidente Sopelsa, colegas deputados, vamos à votação. Como vota a deputada Ada Faracco de Luca? Bom, eu gostaria de me juntar primeiramente. Parabéns, deputado Sopelsa, sinto da sua dignidade, da sua honradez e como você fará a sua gestão. Ele conhece há quase 40 anos. Agora, quero dizer uma coisa. Me quer me juntar ao protesto da deputada, da eminente deputada Paulinha. Sim, todas as mesas da Assembleia Legislativa desse país inteiro tem uma mulher. A nossa faz tempo que não tem. Bom, vamos lá. Meu voto, de acordo com a bancada do meu partido, é o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputada. Como vota a deputada Ana Caroline Campagnolo? Obrigada, senhor secretário. Gostaria apenas de mencionar, lembrar às senhoras deputadas, que o tempo de inscrição estava aberto e qualquer deputada mulher poderia ter se inscrito para qualquer um dos cargos de liderança, da mesa diretora ou de qualquer representação. Gostaria de registrar meu voto no deputado, delegado Maurício Scudillac. Obrigado, deputada. Como vota o deputado Bruno Souza? Conforme indicação do PL, respeitando os acordos que esse segundo nome, o nome da vice-presidência seria do PL, então eu voto no deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Coronel Mossellin? Seguindo a minha líder da bancada, eu voto o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota a deputada Dirce Raderscheid? Seguindo também os encaminhamentos da minha bancada, o meu voto é para o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputada. Como vota o deputado doutor Vicente Caropreso? Inicialmente, parabenizo o eminente deputado Márcio Sopelsa, desejo todo sucesso nesse mundo. Voto em Maurício Scudillac para primeiro vice-presidente da Assembleia. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Fabiano da Luz? Ausente. Como vota o deputado Felipe Estevam? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Fernando Kreling? Voto no deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Ismael dos Santos? Conforme acordo da bancada PSD 55, nosso voto é para Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Ivan Nats? Voto o deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Jair Mioto? Senhor presidente, voto o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Jerry Comper? Voto o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gessé Lopes? A pedido de um voto de um ano atrás, eu vou seguir firme nele e dar o meu voto para o Márcio Machado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado João Amin? Pelo mesmo motivo do voto anterior, ao deputado Moacir Sopelso, eu voto o Márcio Machado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado José Milton Schaeffer? O deputado José Milton vota Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Júlio Garcia? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Kennedy Nunes? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Laércio Schuster? Deputado Maurício. Obrigado, deputado. Como vota a deputada Luciane Carminati? Ausente. Como vota o deputado Márcio Machado? Pelo acordo firmado há um ano atrás, eu voto no Márcio Machado. Obrigado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Marcos Vieira? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, da mesma forma, eu quero cumprimentar o eminente deputado Nilson Berlanda por ter exercido com muita competência a primeira vice-presidência desta Casa. E o meu voto é para o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota a deputada Marlene Fengler? Deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputada. Como vota o deputado Maurício Scudillac? Pelo acordo construído e que hoje o meu partido pensa diferente, eu voto Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Mauro de Nadal? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Milton Obos? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o presidente da Casa, Moacir Sopelsa? Conforme acordo da minha bancada, voto o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, presidente. Como vota o deputado Nazareno Martins? Já deu a vitória, vou votar então Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Neudi Sareta? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Nilson Berlanda? Conforme havia dado a minha palavra no ano passado, nessa tribuna, eu voto Márcio Machado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Padre Pedro Baldiceira? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota a deputada Paulinha? Senhor secretário, senhor presidente, eu só quero deixar claro aqui que o apelo que eu e a deputada Ada fizemos foi justamente para que as mulheres possam, num espaço futuro, serem incluídas nos acordos. Candidaturas a bolsas únicas aqui não têm êxito numa casa de acordos. O meu voto é Maurício Scudillac. Obrigado, deputada. Deputado Ricardo Alba, vota Maurício Scudillac. Como vota o deputado Rodrigo Minoto? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Romildo Titon? Deputado Maurício. Obrigado, deputado Titon. Como vota o deputado Sargento Lima? Por orientação do partido e pelo mesmo motivo que me fez votar em vossa excelência, presidente, acordos firmados há muito tempo. O meu voto é Márcio Machado. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sérgio Mota? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Silvio Drevec? O deputado Silvio Drevec vota sim para Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Valdir Cobalcini? É por decisão da bancada do MDB, voto Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Volney Weber? Maurício Scudillac. Obrigado, deputado. Encerrada a votação, passo a palavra ao presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Solicito, segundo o nosso regimento interno, solicito que se proceda à entrega do boletim com o resultado da eleição a esta vice-presidência. Deputado Maurício, 31, deputado Marcio, 7, ausência, 6. Declaro eleito, declaro eleito o deputado Maurício Scudillac para o cargo de primeiro vice-presidente com 31 votos, 7 votos, o deputado Márcio e duas ausências. Portanto, eleito o deputado Maurício Scudillac para o primeiro vice-presidente desta casa. Neste momento, convido o deputado eleito para tomar posse do assento à mesa e proferir o seu pronunciamento. Obrigado. 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 Tem então a palavra o deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, senhores deputados membros da mesa, meus colegas deputados e deputados, deputadas, as autoridades que prestigiam esse evento e que já foram saudados pelo protocolo, todos os servidores da casa, os amigos que estão aqui presentes, tanta gente que veio prestigiar esse momento histórico do nosso deputado Moacir Sopelsa, um grande ser humano, um grande deputado, de muita prudência, de muito conhecimento e que só quero pedir a Deus, deputado Sopelsa, que me ilumine para poder lhe ajudar, para poder aprender ainda mais com vossa excelência, trabalhar com esses colegas da mesa diretora, agradecer a minha equipe de gabinete que está aí presente, amigos que estão comigo há mais de dez anos na Assembleia Legislativa, cuja missão nossa dos deputados é servir, é fazer o bem para as pessoas. Quem gosta de pessoas, normalmente vai também para a política. Teria que agradecer aqui um a um, colega Mauro de Nadal, deputado Cobalquine, deputado Milton Obos, Ismael, Silvio, que é uma grande referência, esses presidentes que passaram pela casa, os nossos pastores, enfim, mas eu não quero me alongar, só queria dizer que o meu compromisso nesse, nessa minha quarta posse, 2002, ficamos segundo suplente, assumimos um período 2006 e depois assumimos, deputado Vicente Caropreus, 2010, 2014, 2018, deputado Von Neyve, é que Deus nos ilumine, a sociedade precisa muito de nós e o que eu quero é deixar aqui a minha gratidão a todos os colegas que construíram um projeto para atender bem os catarinenses. E nós vamos continuar nesse compromisso. A minha família, a minha mãe, que deve estar assistindo ali em São José, dia de sessão, que eu não ocupo a tribuna, ela me liga para ver o que aconteceu, que você não falou lá ainda, ela fiscaliza a minha atuação. Eu sempre brinco com o deputado Fernando Kern, Titon, Dirce, quando, que a minha mãe diz que eu sou o melhor deputado, vocês me desculpem a opinião dela, minha mãe diz que eu sou o melhor deputado, o mais bonito, inclusive, e eu acabo concordando. Então, a família que acompanha, que sofre, que participa, então, é muito importante. Agradecer ao Nilson Berlanda, tentamos de todas as formas fazer a composição com o deputado Márcio, mas é da democracia, é um direito de cada um buscar estar em situações que possa trabalhar ainda mais por Santa Catarina. Então, não quero me alongar, só renovar o meu compromisso com os catarinenses, com esses deputados aí, deputado Júlio Garcia, Marcos Vieira, que nos orientam, que são verdadeiros mestres, como eu já falei, do Milton Ombos, do Silvio Drevich, do Zé Milton, grande líder do governo, deputado João Amin, enfim, todos, o nosso compromisso desse ano fazer o melhor pela condução da casa, ajudar os colegas da mesa, ajudar o nosso presidente e que todos, nesse ano, possam ter mais condições de legislar, de trabalhar, de praticar, exercer suas atividades, porque eu aprendi nesses mandatos o respeito, a admiração por cada um dos senhores e das senhoras e, aqui dentro, sim, tem gente que pensa e trabalha para o bem dos catarinenses. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Maurício. Convido que tome assento à cadeira da mesa. E parabéns, deputado Maurício Scudillac, com certeza, Vossa Excelência, junto com os demais membros desta mesa, dividiremos aqui os compromissos, a responsabilidade e o trabalho que deve ser feito. Eu agradeço a todas as senhoras deputadas, a todos os senhores deputados. Esta presidência declara encerrada a presente sessão e convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Muito obrigado a todos e está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.